Zerando Naruto Storm, o primeirozão em um único vídeo, papai. Eu sei que aqui só tem fã de Dragon Ball, e fãs de Dragon Ball não gostam de Naruto, eu não sei o porquê. Mas eu peço, cara, dá uma chance para o menino Charuto, rapaz. Deixa o likezinho para este garoto se tornar um Hokage. E acompanhe, papai. Se deleitem neste videozão. Só para informar, eu nunca joguei, cara, os jogos da franquia Storm, porque na época eu não tinha um Playstation 3 e nem nada. E agora que o Trapzera tem um PC game, graças a Deus, estou jogando e me deleitando em todos os jogos que eu sempre quis jogar, rapaz. Para deixar claro aqui também, rapaz, eu fiz esta gameplay, rapaz, há muitos meses, eu acho que há uns 2, 3 meses atrás, cara. E deixei parado aqui no meu PC, porque eu estava focando em entregar as reviews dos projetinhos que o Trapzera recebe, rapaz. Então vai ser somente aquela gameplay do modo história delicinha, para você ver como é que é. Quem nunca jogou, né? E quem já jogou não vai ser novidade. Mas eu não vou estar comentando, porque eu estava me deleitando enquanto jogava. Eu nunca joguei, né, meu cria? Apreciem, já peguem aquela pipoquinha, o refrigerante, dependendo do feedback de vocês, provavelmente eu traga mais uma série. E dessa vez narrando, né, jogando e falando ao mesmo tempo o que eu vou estar achando do game. Tamo junto e aproveitem, papai. Se deleitem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Irta-sensei! E aí E aí E aí A gente, o mais mó, típio, de novo e aí 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 O que é isso? E aí, Iruka? O quê? Eu sou o Konoha do diabo. Eu não me preocupo sempre ao Iruka. Eu só vou fazer o caminho para todos os outros. Eu vou fazer o caminho para o caminho. Eu vou fazer isso antes de fazer isso. Você vai fazer isso, NARUTO. O que é isso? O que é isso? É isso aí. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A Xiaomi a Testemunha! Fui! Ihihihi! Douro! Aisi, eu vou ganhar! Na final... E agora? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Próximo dia 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 Próximo dia